Olá, meu nome é Rafael, sou professor na academia FITME e hoje eu vou apresentar para vocês como funciona o nosso trabalho aqui na academia. Diferente do que a gente encontra de tradicional do mercado, a FITME trabalha com atendimento semi-personalizado. O que significa esse atendimento? É um atendimento no qual o professor fica muito mais próximo do aluno do que as academias tradicionais, que deixam os alunos pegarem a sua ficha de treino e durante a sua rotina conduzem ou não o aluno no equipamento. Então, desde o ajuste do aparelho, o aumento progressivo da carga, a motivação, o incentivo, o aluno está sempre fazendo os exercícios da forma correta e no espaço de tempo correto de descanso entre as séries, que é o que vai garantir ao aluno os resultados. O que me agradou na FITME, quando eu conheci, foi o entrosamento com o pessoal aqui da academia, que é bastante legal e também o atendimento diferenciado. Destaco aqui o ponto mais positivo é a competência e dedicação dos professores, que fazem a nossa avaliação prévia, programam todo o nosso treinamento, acompanham a execução, para que a gente possa alcançar os resultados satisfatórios e desejados. A gente está fazendo com os alunos um free pass em uma semana, você pode vir aproveitar todo o atendimento, seja na musculação, seja na ginástica ou no treinamento funcional. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vem para a FITME! Tchau!